Os atestados de óbitos dos bebês mostram que o menino Daniel veio a óbito na última sexta-feira, na maternidade São José de Ribamar. Ele teve um choque térmico e uma insuficiência renal, que é uma perda repentina da capacidade dos rins. Já a irmã dele, Daniele, que morreu no hospital materno-infantil no último domingo, teve uma hemorragia grave e a família contesta. Eles nasceram tudo bem, espertinho, eles mamavam bem, e aí então de repente eles deram vacina nele e para acetamos começaram a dar crise. Nossa equipe de reportagem procurou a direção da maternidade, mas o diretor não estava no local. Se tivesse sido a questão da vacina, outras crianças teriam apresentado também. A tia dos bebês conta que após eles terem passado pela sala de reanimação, o pediatra de plantão pediu transferência imediata das crianças para o hospital materno-infantil em São Luís. Foi a noite de segunda-feira, quando foi na terça, aí chegou um médico, outro médico lá, pediatra. Aí ele falou que a mina não ia mais ser transferida nem o menino, que já tinha apresentado a melhora. Aí depois dessa melhora, os meninos começaram a passar mal, né, para ficar roxo, dando febre direta, dava 38, 39. O menino Daniel foi enterrado no último fim de semana no cemitério de São José de Ribamá, e a irmã dele foi enterrada na tarde desta segunda-feira no mesmo cemitério. O menino Daniel foi enterrado no fim de semana no fim de semana no fim de semana no fim de semana.